O único objetivo é a missão Bande inimigo acima Aviso, pante de resposta inimigo no ar Mexa-se! Modificando Recarregarem-se ação tática Mexa-se! Pante em espera Pante aliado a caminho Mexa-se! Cesta básica aguardando ordens Pante de resposta a caminho Cesta básica a caminho A CIDADE NO BRASILEE 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 A CIDADE NO BRASILEE